Vai lido! Astro da coruja de geruca e sequeira Já não sabe chefe É nóis que sabe trabalhar Vai lido! 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 Tá me olhando, eu te coquei Estou engraçando contigo Eu tá se lembra, eu sei o que eu te inscreva Eu te olho, eu te coquei Estou engraçando contigo Não vou nos parar Você vai aguentar Não vou nos parar Você vai aguentar Vai lá, me chame, só Você teeper, eu não amo Tchau, tchau Vai lhe, 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 vai lhe Vai adiantar Vai adiantar Vai adiantar Vai adiantar Moving inside Making cloudy I'm into that Pulling tracks here I'm into that From the back here I'm into that Pick talk to the kids can't In the north there's a post In the favela where it's been at And the whole Brazilian village Vai adiantar Vai adiantar Não pare não Vai maluco Vai lida, vai lida Coruja Vai maluco Vai lida, vai lida Vai lida, vai lida Coruja 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 Coruja